Será que você pode levar comigo essa canção? Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva o Pai às minhas intercessões E quando dobro os meus joelhos em meio às tripulações Ele ouve o gemido do teu coração Escuta! Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver Sem sentir tua presença no meu ser Eu sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero teu mover